No próximo capítulo da novela As Aventuras de Poliana, acontece uma nova reunião na empresa. Joana continua incomodada com o apoio excessivo de Nadine. Brenda provoca Guilherme sobre o status deles, insinuando que algo está acontecendo entre ele e Raquel. Guilherme nega, dizendo que são apenas amigos, mas Brenda não acredita. Ela sugere que a falta de desenvolvimento da relação, pode estar relacionada à presença de Mirella, amiga próxima de Raquel. Guilherme admite que gosta de Raquel, mas menciona as complicações por causa da amizade entre Raquel e Mirella, que também gosta dele. Brenda brinca com Guilherme sobre suas interações amorosas, provocando sobre Raquel. Lindomar e Ruth discutem sobre a instalação das câmeras de segurança na escola. Ruth está frustrada, porque as câmeras não foram instaladas nem ativadas. Lindomar tenta explicar, gaguejando, que houve problemas com os instaladores, mencionando que eles ficaram assustados com a suposta presença de um fantasma na escola e foram embora. Ruth acusa Lindomar de ter feito, os instaladores acreditarem nessa história de fantasma, o que contribuiu para o problema. Lindomar nega, dizendo que não disse nada, e que foram os instaladores que mencionaram o fantasma e saíram correndo. Eles concordam que a falta de vigilância na escola pode ser perigosa, especialmente dado o histórico de eventos estranhos, quando não estão por perto. Ruth insiste na importância das câmeras de segurança funcionarem corretamente, e Lindomar promete resolver o problema o mais rápido possível. Poliana avisa aos amigos, que voltará na casa do Sr. Pendleton, para pegar o telescópio de volta, e que já está combinado com o homem. Yuri tenta iniciar uma conversa com Sopi, sobre o que aconteceu no dia anterior, mencionando tê-la visto no palco. Sopi, com uma resposta evasiva e um tanto irritada, nega qualquer conhecimento sobre o trabalho ocorrido. Yuri insiste, mencionando a banda abandonadas no altar, o que surpreende Sopi. Ela reage defensivamente, afirmando que não deve satisfações sobre sua vida pessoal. Yuri pede desculpas pelo desconforto causado, e tenta explicar sua curiosidade de maneira não julgadora, mas Sopi encerra a conversa abruptamente. Vini diz para Mirella, que ela deveria deixar Guilherme para lá, assim como ele já desencanou de Raquel. Gabi organiza uma promoção na escola, para arrecadar fundos para o Grêmio. O prêmio será a escolha de um dos alunos, para passar uma tarde com o Luca Tuber. Luísa questiona a origem de uma cesta que foi entregue, revelando que foi enviada por seu irmão, Durval. Afonso comenta que é um gesto como um presente de desculpas, o que Luísa inicialmente duvida, sugerindo que poderia estar estragado. Afonso assegura que viu Durval preparando tudo fresquinho na hora da entrega. Ele então tenta convencer Luísa, de que Durval está arrependido e deseja, que eles se reconciliem como bons irmãos novamente. Luísa rebate, dizendo que nunca foram bons irmãos, enquanto Afonso tenta minimizar, sugerindo que Durval deseja melhorar a relação no futuro. Luísa continua cética, achando a história estranha, mas Afonso insiste que Durval é bem visto pelas pessoas, e que a cesta é uma prova de sua boa intenção. Nadine cumprimenta Sérgio de forma descontraída, elogiando suas ideias em uma reunião recente. Sérgio, modesto, brinca com o exagero da comparação com Elon Musk. Nadine encoraja Sérgio a se valorizar mais, apontando que algumas pessoas parecem querer diminuí-lo constantemente. Sérgio menciona a Roger, sem nomear explicitamente, mas Nadine entende a referência. Ela então sugere saírem para discutir assuntos mais sérios, como jogos, excluindo a presença de Joana devido ao comportamento dela. Sérgio, engasgando, tenta explicar que não pode sair com Nadine sem causar mal-entendidos com sua esposa, evitando qualquer implicação de algo além de amizade. Nadine tenta convencê-lo, de que não há problema em serem amigos, mas Sérgio reiteira que não pode. Luca brinca com Brenda, informando-a de que foi votada, como a mais bonita entre os inscritos em seu canal. Brenda responde indiferente, mas Luca continua provocando, sugerindo que ela troque o status de mais bonita do canal pelo de menina da minha vida. Brenda ri da sugestão, achando graça na insistência de Luca. Ele continua com as brincadeiras, convidando-a para passar uma tarde juntos, mas Brenda, de forma direta, recusa a oferta, afirmando que nem pagando ela aceitaria. Luca comenta sobre o interesse de Brenda nele, divertido com a situação. Raquel tenta iniciar uma conversa séria com Mirella, mas esta se recusa, afirmando não ter nada para falar com ela. Raquel pede para que Mirella não a ignore, pois precisa esclarecer algo. Mirella acusa Raquel de tê-la traído ou contar para Guilherme algo, que ela havia dito em confiança. Raquel se defende, dizendo que pensou poder confiar em sua melhor amiga, mas Mirella rebate, dizendo que Raquel fez fofoca. Raquel tenta explicar que estava apenas curiosa sobre a versão de Guilherme, mas Mirella questiona se há algo mais entre eles. Raquel nega, afirmando que são apenas amigos, mas Mirella acusa de ter inveja por Guilherme tê-la beijado, e de ter tentado atrapalhar algo. Raquel nega as acusações. Eric e Hugo discutem sobre Luigi, que sempre parece descobrir seus planos. Eric alerta Hugo para tomar cuidado com Luigi, pois ele sempre antecipa seus movimentos. Hugo brinca, sugerindo que Luigi pode ter superpoderes, o que explicaria sua habilidade de prever suas ações. Eric ironicamente responde chamando Hugo de superanta. Hugo se ofende e pede para Eric não falar besteira. Eles concordam em pegar o conde desprevenido, planejando encontrá-lo fora da escola, onde não há regras para impedir. Letícia tenta animar Filipa com a ideia de fazer um ensaio fotográfico juntas, sugerindo que seria bom, para postarem fotos de qualidade todos os dias. Filipa responde com cinismo, questionando o propósito da proposta. Letícia percebe a falta de entusiasmo de Filipa, mas insiste, mencionando que já encontrou um fotógrafo profissional, e mostrando exemplos no fotograma. No entanto, Filipa recusa de forma firme. Afonso aborda Durval para falar sobre uma conversa que teve com a irmã dele. Ele relata que a irmã está arrependida pela última discussão entre eles, e deseja fazer as pazes para reunir a família. Afonso menciona que a irmã mandou um presente como forma de desculpas, um quadro que Durval avalia como bonito, destacando o bom gosto dela em arte. Durval, no entanto, reage de forma desconfiada, achando que não é típico da irmã dar presentes de desculpas dessa forma. Afonso tenta persuadir Durval a aceitar o gesto de reconciliação, sugerindo um lugar para o quadro, mas Durval se mantém firme em sua posição, de que a irmã deveria pedir desculpas pessoalmente. Ele acha que ela é orgulhosa demais para fazê-lo, e encerra a conversa, indicando que precisa continuar trabalhando. Nadine entrega o relatório solicitado por Roger e comenta positivamente sobre sua primeira semana de trabalho. Roger, interessado, pergunta sobre como está sendo sua integração com a equipe. Ele incentiva Nadine a ser sincera, perguntando se há alguém que ela não tenha gostado. Nadine menciona que acha Joana, um pouco nervosa e também tem problemas com Sérgio, que ela sente que se acha muito e é mandão. Roger concorda com essas observações, indicando que também percebeu esses comportamentos. Nadine conclui dizendo que sente, que Sérgio não a trata com muito respeito, e Roger demonstra compreensão. Tchau. 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 Tchau.